Bom dia, então, pessoal. Hoje nós vamos para a nossa reunião de trabalho do programa Recuperação e Aprofundamento e veremos, então, o Aprender Sempre, volume 3. Pode passar, por favor, Silvia. Bom, então, para o nosso roteiro formativo referente ao terceiro bimestre, as atividades vão circular em torno do tema Estratégias Pedagógicas para Aprendizagem Ativa em Língua Portuguesa. Então, elas estão envoltas no que nós trabalhamos com vocês, professores, nos nossos ATPCs, na questão das metodologias ativas e de mudarmos, então, a estrutura das nossas aulas, né? Para contemplar aí a potencialidade do ensino integral do sujeito para o desenvolvimento da autonomia e o protagonismo dos nossos estudantes. Só um minutinho. Pode passar, Silvia, por favor. Só um minutinho, pessoal, que nós estamos todos na diretoria. Hoje a Silvia está compartilhando a tela para mim, tá? Então, às vezes tem um delay aqui. Bom, então, os nossos objetivos serão, para este nosso encontro de hoje, discutir os encaminhamentos para acompanhar e apoiar o trabalho do professor no desenvolvimento do Aprender Sempre, volume 3, e apresentarmos, então, o roteiro formativo do terceiro bimestre, tanto dos anos finais quanto do ensino médio. Pode passar, Silvia. Então, este é o esquema, né? Que será apresentado em todos os anos séries, desde os anos finais até o ensino médio. abordará, então, as estratégias pedagógicas para esta aprendizagem ativa, como eu comentei no início. E essas estratégias, elas serão divididas, então, como a estrutura do Aprender Sempre, né? Em quatro sequências, em todos os anos, tá? Então, a sequência 1, para o sexto, sétimo, oitavo, até o terceiro ano do ensino médio, vai trabalhar com as estratégias com foco na pesquisa e investigação, para proporcionar aí ao aluno o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia. Quando formos para a sequência 2, as estratégias terão foco na argumentação, para proporcionar ao aluno a interação e a colaboração. Já na sequência 3, as estratégias terão foco na problematização, que proporcionarão o desenvolvimento da criatividade. E na sequência 4, as estratégias terão foco na prática e na vivência, para proporcionar aos nossos estudantes a significação e a comunicação. Então, como eu disse no início, esta estrutura se dará em todos os anos séries, atendendo, claro, que as especificidades e as habilidades de cada série. Mas a estrutura é basicamente essa para o terceiro bimestre, em questão do aprender sempre. E aí a gente entra, então, no que será aprendido dentro de cada sequência. Um minutinho. Então, para o sexto ano, na sequência 1, será... Volta um pouquinho, Silvia, por favor. A de anterior. Isso. Na sequência 1, a relação entre os textos. Na sequência 2, a construção da textualidade e a relação entre os textos. Na sequência 3, o procedimento de apoio à compreensão textual. E, por último, a textualização e a progressão temática. Já no sétimo ano, na sequência 1, a revisão e a edição de textos informativos e opinativos. Na sequência 2, a coesão. Na 3, a variação linguística. E na 4, as estratégias e procedimentos de leitura. A relação do verbal com as outras semioses. No oitavo ano, na sequência 1, a discussão sobre temas controversos de interesse coletivo e ou de relevância social. No 2, a produção de textos, estratégias de textualização, revisão e edição, que também serão trabalhados na sequência 3 e 4. Já no nono ano, na sequência 1, figuras de linguagem. Na 2, reconstrução das condições de produção, circulação e recepção de textos. Na 3, procedimento de apoio à compreensão textual. E na 4, a morfocintase. Então, percebam que nós adentraremos, obviamente, nas especificidades de cada ano, porém, os objetivos da sequência são os mesmos. Então, na primeira, a gente tem o objetivo do protagonismo e assim por diante, como apresentado na tela anterior, porque o foco do terceiro bimestre é, então, proporcionar a estes alunos o desenvolvimento aí da aprendizagem ativa. Pode passar, por favor, Silvia. Então, aqui no ensino médio, nós também temos aí os mesmos objetivos dentro de cada sequência e as especificidades. Então, na sequência 1 do primeiro ano, contexto de produção, circulação e recepção de textos e emprego de recursos linguísticos e multissemióticos. Na 2, efeitos de sentido, contextos de produção, circulação e recepção de textos, modalização. Na 3, contextos de produção, circulação e recepção de textos, modalização. Então, continua, né? E na última, sequência 4 do primeiro ano, produção de texto e estratégias de textualização, revisão e edição. E já no segundo ano, a sequência 1, discussão sobre temas controversos de interesse coletivo ou relevância social. Na 2, interação entre elementos literários e linguísticos. Na 3, produção de textos, estratégias de textualização, revisão e edição, que vai se estender aí também para a sequência 4 do segundo ano. Já na terceira série, na sequência 1, discussão sobre temas controversos de interesse coletivo e relevância social. Na 2, discussão sobre temas controversos coletivos ou de relevância social. Também se prolonga aí entre duas sequências, né? Na 3, interação entre elementos literários e linguísticos. E na 4, produção de texto, estratégia de textualização, revisão e edição. Pode passar, Silvia? Então, aí nós temos, então, os objetivos de cada uma das sequências, né? Do nosso Aprender Sempre terceiro bimestre. Eu não vou ficar lendo tudo, tá? Depois eu vou encaminhar esse material para vocês, mas vou ler alguns pontos importantes aqui de cada sequência, tá? Então, para a sequência 1 do terceiro bimestre, nós temos como objetivo, né? Reconhecer a importância de práticas investigativas para a formação crítica, autônoma e protagonista do estudante. Então, essas práticas vão proporcionar aí aquilo que nós vimos como objetivo geral, né? Dessa sequência 1 para todas as séries, que é, então, o protagonismo do nosso estudante. Temos como objetivo também refletir como os estudantes podem construir e compartilhar conhecimento a partir da pesquisa e investigação. Potencializar as estratégias que direcionem as práticas que os alunos devem ter, né? Para pesquisar e investigar, pois isso vai desenvolver neles a autonomia e o protagonismo. implementar estratégias que estimulam as práticas de pesquisa e investigação entre os estudantes. E este último ponto de objetivo é comum a todas as sequências, que é discutir estratégias para o acompanhamento pedagógico e avaliação da aprendizagem, de modo a potencializar a implementação das sequências de atividades. Então, percebam que todos os objetivos que estamos aqui dentro dessa sequência 1 se cruzam para proporcionarmos, proporcionarmos, desculpem, aos alunos, então, a autonomia e o protagonismo. Pode passar, Silvia, por favor. Já na sequência 2, temos como objetivos entender as etapas do planejamento para o trabalho com as estratégias pedagógicas que conduzem a aprendizagem ativa. Então, é muito importante essa etapa do planejamento, né? Para que todos os professores trabalhem aí em prol dessa aprendizagem ativa, para que ela de fato aconteça. também é um objetivo potencializar a prática da argumentação, com vistas à formação para a empatia, a criticidade, a autonomia e o protagonismo dos estudantes. Então, nós sabemos, né, que a prática argumentativa, então, quando o aluno argumenta, quando ele sabe como construir os argumentos, ele está automaticamente desenvolvendo a empatia, né, aquela questão de se colocar no lugar do outro, entender o ponto de vista do outro, ele também desenvolve a sua criticidade, porque começa a entender que não é só ah, eu concordo ou eu discordo, né? O porquê. Aquela questão da crítica é embasada realmente em argumentos. E também vai desenvolvendo a autonomia e o protagonismo. tudo isso envolto aí nas questões da argumentação, da prática argumentativa. Outro objetivo, incorporar estratégias que levem os estudantes à prática da argumentação em situações de aprendizagem diversificadas. Então, proporcionar que essas argumentações se dêem em cenários diversificados, para que os alunos realmente entendam a importância da argumentação para a vida fora da escola. Planejar estratégias que possibilitem que os estudantes desenvolvam trabalhos colaborativos, tendo como princípio o processo de argumentação, compartilhamento e construção do conhecimento. E o último objetivo, que como eu comentei com vocês, é comum a todas as sequências, né? Que é pensar estratégias para o acompanhamento pedagógico e avaliação da aprendizagem para potencializar, então, a implementação dessas sequências. Então, em toda sequência, é importante que haja esse olhar de avaliação do que foi visto e como potencializar a implementação dessas sequências na sala de aula. Pode passar, por favor, Silvia. Já na sequência 3, os objetivos são reconhecer como as estratégias que potencializam a investigação e a problematização do conhecimento trazem implicações para o planejamento pedagógico. Problematizar os conhecimentos concernentes à língua-linguagem para a resolução criativa de questões existentes na realidade dos estudantes. Então, aqui seria aquele trabalho de mostrar para o aluno, né? O que ele está aprendendo em sala de aula, como vai impactar na vida dele fora da escola, né? E como é que a gente faz isso? Trazendo a realidade dos alunos para as nossas discussões, né? para as nossas sequências de atividades. Discutir estratégias pedagógicas que possibilitem os estudantes a problematizarem os conhecimentos quanto à construção de sentidos dos textos em diferentes gêneros. Então, também vai ser levado em conta aqui dentro dessa sequência o trabalho com textos de gêneros diversificados. incorporar estratégias pedagógicas que estimulem a problematização dos conhecimentos. Então, trazer para o aluno, né? A problematização para que ele estabeleça aí uma relação entre o uso da língua com a prática da realidade dele. E o último objetivo aqui articular estratégias para o acompanhamento e a avaliação sempre pensando em potencializar o desenvolvimento dessas sequências. E por último, na sequência 4 pode passar, por favor, Silvia. Nós temos aí como objetivos reconhecer as vivências e experiências dos estudantes para o desenvolvimento do planejamento pedagógico. Então, sempre, né? A última sequência a gente faz essa análise do momento em que os alunos estão, qual é a realidade deles, quais são as experiências e quais são as necessidades para que a gente planeje aí o nosso olhar pedagógico. Analisar como os processos de leitura, análise linguística e semiótica e produção textual podem ser articulados e discutidos a partir das práticas de linguagem vivenciadas pelos estudantes. Então, mais uma vez, né? Trazer a realidade daquilo que o nosso aluno diz, a forma como ele se comunica, para que a gente consiga trabalhar a realidade do aluno dentro da nossa sequência. discutir estratégias que levem os estudantes a refletirem, a partir de sua realidade social e histórica, sobre os conhecimentos concernentes à língua e à linguagem para que construam os sentidos dos textos. E também, fortalecer estratégias pedagógicas que articulem as sequências de atividades às práticas de linguagem vivenciadas pelos estudantes, de modo que eles reflitam e utilizem a língua em diferentes contextos. E, por fim, direcionar estratégias para o acompanhamento pedagógico e avaliação da aprendizagem, de modo a potencializar a implementação da sequência de atividades. Então, como eu disse para vocês, esse último objetivo aqui é comum a todo o nosso roteiro formativo. Pode passar, Silvia, por favor? Acho que nós já acabamos a nossa apresentação. Então, nós deixamos aí todas as referências que foram utilizadas pelo Centro de Mídias, né? Na verdade, eu fiz um recorte aqui para trabalharmos de forma mais focada. Eu vou disponibilizar o material para vocês e vamos subir esse vídeo também no YouTube, tá? Mas eu deixei todas as referências para caso vocês queiram pesquisar alguma das metodologias que eles citam, que eles utilizaram na formação, né? Como eu disse no início, essa aprendizagem ativa, ela está totalmente ligada às metodologias ativas que nós já iniciamos o trabalho com vocês no nosso último TPC, né? Eu e a Thais. Então, nós apresentamos várias metodologias ativas para vocês e entramos, né, de forma mais intensa em duas, né, que foram aí o Storytelling e a sala de aula invertida. Vamos continuar o trabalho com essas metodologias ativas. E hoje foi uma reunião mais rapidinha, né? Porque esse desdobramento, ele vai se dar somente em agosto. Então, foi mais uma apresentação breve mesmo do que vai tratar a sequência 3, né? O material do Aprender Sempre, aliás, volume 3, nas quatro sequências, mas nós trabalharemos mais profundamente quando retornarmos pós-férias. E eu sei que vocês vão me perguntar e o material do Aprender Sempre, volume 3, já está, sim, disponível na IFAP, tá? Tanto o volume do aluno quanto o volume do professor. Ele já está disponível para que os professores consigam ter acesso a ele. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida no chat? Deixa eu ver se eu vou... consigo ver aqui. Se alguém também quiser pedir a palavra, abrir o microfone, se vocês quiserem falar um pouquinho de como foi esse trabalho de vocês, PAC, né? Na escola. A gente sabe que é um desafio, que é bastante novo, isso na nossa rede, né? Nós tivemos aí, então, um semestre e a gente sabe que está começando e sabemos das dificuldades também. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, pode ir pedir a palavra que a gente habilita o microfone ou colocar no chat também. Oi, Lília, já tem a primeira contribuição aqui, ó. Pode falar. Ainda estou me adaptando, só que não tem o nomezinho aqui da pessoa, né? Ah, tá. Realmente é uma fase de adaptação, né? Como a gente colocou nos PACs de matemática, esse semestre foi um desafio, né? Dos PACs. Ah, Cristina, do Gutinelli. Bem-vinda, Cristina. Não tinha o nome. É, porque quando não entra com o MEI institucional, a gente não consegue ver o nome. Gente, quem está aqui colaborando hoje, a Cris e a Silvia de matemática estão aqui no chat comigo, estão auxiliando. Obrigada, meninas. A Thais está de férias, então, eu estaria sozinha se elas não estivessem aqui. Então, elas vão lendo as contribuições de vocês aí no chat. E é isso mesmo, Cristina. A gente sabe que é um desafio, né? Tudo muito novo. Vocês estão se adaptando, né? Por isso que a gente criou sempre esse nosso encontro de segunda-feira para poder, no que for da nossa competência, né? Auxiliar vocês para o melhor desenvolvimento aí dos desdobramentos junto ao grupo de vocês. Ah, uma coisa importante, né? Que os PCs já estavam na reunião. Nós fizemos tudo no mesmo link hoje. Anteriormente, a língua portuguesa acontece o de matemática, né? E as meninas comentaram. Então, vou reforçar aqui porque os professores de língua portuguesa não estavam ainda. Que essa estrutura, gente, do trabalho, da aprendizagem ativa, ele vai se dar também em matemática, tá? Então, a estrutura do Aprender Sempre, volume 3, nessas questões da aprendizagem ativa do nosso estudante, ela vai se repetir tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Então, quando vocês retornarem das férias, né? E fizerem aí os desdobramentos, vocês farão por disciplina, então não estarão com os colegas de matemática, mas podem cruzar o material que vocês vão ver que esse trabalho com as metodologias ativas, em prol dessa aprendizagem ativa, vai acontecer também em matemática, tá? Acho que é importante para a gente ter essa ideia do todo, né? O interessante, Lívia, que o foco vai ser o mesmo tanto para português quanto para matemática. Então, nesse primeiro, na sequência 1, quando vocês estiverem falando sobre pesquisa e investigação, matemática também vai estar falando sobre pesquisa e investigação. Então, para ter uma convergência aí de foco, né? Isso é muito interessante. É isso mesmo. Então, tudo no primeiro, na sequência 1, né? Vai contribuir aí para a questão do protagonismo do nosso aluno. E a gente sabe que quando a gente trabalha com o mesmo objetivo, né? Então, em se tratando aí de língua portuguesa e matemática, a gente vê uma potencialização para que esse objetivo aconteça, né? Então, é muito bacana. A gente sempre conversa aqui, né? Na diretoria, as equipes, e quando nós fomos analisar o material e vimos essa convergência, entendemos isso como muito benéfico e por isso que achamos importante que vocês soubessem também.